Tive tantas surpresas na vida, porém uma não esquecerei Pois existe alegria e tristeza na história que aqui contarei Fazem juntas seu aniversário, minha filha e a sua priminha Uma delas, porém, é bem rica e a outra é bem pobrezinha A menina que é bem pobrezinha é a minha filhinha querida Veio ontem sorrindo contar-me que fez mais um aninho de vida O que pude lhe dar de presente foi um beijo e os parabéns Um abraço e um breve sorriso, pra esconder que eu chorava também Porém sua priminha querriga, rodeada de caros presentes Veio triste abraçar minha filha e se pôs a chorar de repente Minha filha, pulando e sorrindo, perguntou-lhe da sua tristeza Teve então essa triste resposta, de que vale ter tanta riqueza Se sou filha de mamãe solteira, é por isso que aqui hoje venho Vê dizer que o presente que sonho, é o beijo do pai que não tenho Nesse instante chorei de alegria, por ouvir minha filha dizer Se eu tivesse dois pais nesta hora, dava um de presente a você Música